Mais uma vez aqui no município de São Fernando, novamente aqui na Câmara Municipal, aqui ao meu lado, está o jovem vereador Dionísio, Dionísio que é o presidente da atual mesa diretora. Dionísio, apesar de jovem, você conhece bem aqui os problemas de São Fernando, então vamos iniciar essa entrevista já pedindo, solicitando, reivindicando, cobrando mais melhorias aqui para São Fernando. De forma você renova o seu pedido, sua reivindicação, o governador Robson faria para que ele destine mais ações, traga mais melhorias, mais benefícios aqui para São Fernando, presidente. Bem, primeiramente, um dia a todos, né? Ao governo Robson, gostaria de fazer um pedido a ele que procurasse mais olhar um pouco para o Ceridó, para as pequenas cidades do município, da região do Ceridó e também de todo o estado, né? E a gente está precisando mais de melhoria nas escolas, segurança principalmente, que nos últimos anos vem sofrendo bastante. A população não está tendo a segurança de sair de suas casas para poder ter uma vida melhor, devido à falta de segurança. Principalmente, isso é um dos grandes problemas hoje da população e também com relação à falta de emprego, né? Que é um problema, eu acredito, em todo o estado e também no Brasil com essa crise. Eu gostaria de fazer esse pedido ao governador Robson também. A questão da seca, que nós estamos passando por um problema muito grave aqui na região. Então, apesar de já ter dado algumas chuvas, a região ainda está com essa calamidade de água. Muito bem, Dionísio. Você falou aí com muita propriedade sobre esses problemas, tanto geração de emprego e renda, como também investimentos em recursos hídricos. Mas especificamente com relação ao emprego e renda, você, juntamente com seus pares, com os demais vereadores, tem cobrado também ao prefeito para que ele ofereça incentivos àquelas empresas e àquelas indústrias que desejam se instalar aqui no município de São Fernando? Sim, com certeza. Nós, inclusive, foi proposta dele durante a campanha de incentivar as empresas a virem ao município de São Fernando, gerar mais renda. Inclusive, essa semana, eu fiquei sabendo, saiu até nos blogs, que ele está falando aí com alguns empresários de algumas empresas para vir se instalar no município de São Fernando. Pelo menos quatro empresas já estão aí no palio para vir para o município. E esse segundo é uma reportagem que ele teve aqui nos blogs e que é o comentário da cidade que ele está tentando incentivar essas empresas a virem para o município de São Fernando. Muito bom. Uma iniciativa extremamente louvável por parte do senhor prefeito constitucional. Dionísio, você que, apesar de jovem, conhece bem também a parte jurídica, subaspecto jurídico. Eu me refiro agora ao regimento interno da casa, a lei orgânica do município. Tem sido feito levantamentos, estudos, ou já foi realizado a adequação dessas leis com a realidade atual? Isso é um objetivo da minha gestão, porque tem várias coisas que já estão bem ultrapassadas e o que a gente pretende nesses próximos dois anos, que é a minha gestão, é fazer uma nova reformulação desse regimento interno e também da lei orgânica do município. Muito bem, Dionísio. Com relação à estrutura do poder legislativo, da casa, existe também um pensamento no sentido de adquirir móveis, utensílios, para dinamizar mais ainda o trabalho do legislativo? Com certeza. Primeiramente, a Câmara Municipal de São Fernando não tem o prédio. Esse prédio já é cedido pela prefeitura. Então, essa é mais uma luta nossa, é mais uma luta nossa conseguirmos o nosso local para dar continuidade aos nossos trabalhos. Dionísio, você, em seu nome, em nome de todos os seus pares, de modo especial aqui através do Portão Imprensa, sua mensagem a esse povo maravilhoso, essa população guerreira, hospitaleira, para o futuro melhor e fique à vontade para você também externar ou comentar alguma coisa do interesse da casa. Também que eu gostaria até de falar, que eu havia esquecido, uma mensagem minha ao governador Robson, perdida, na verdade, com relação à nossa saúde, que também está precisando bastante de melhorias, como também a educação aos nossos futuros estudantes e esses que estão batalhando para um futuro melhor. Eu acho que deve ter um investimento alto, porque senão o futuro do Brasil está completamente jogado ao léu. Então pedimos agora ao serviço de rádio escuta do Palácio do Governo para que leve ao conhecimento do governador Robson Faria, tão justa e necessária a indicação aqui do presidente da Câmara Municipal de São Fernando, que é o vereador Dionísio Eulampio dos Santos Netos. Mas o Dionísio é que faz esses pedidos em nome de toda a população aqui de São Fernando. Dionísio, sua mensagem em nome do seu nome e em nome dos demais para um futuro melhor, mais promissor, para esse povo maravilhoso. A minha mensagem a todo o povo são-fernandense, como também a todos os norte-rio-grandenses, e a todos os vereadores da casa também, vou levar em nome de todos eles, estou representando aqui, toda a população, que continuemos essa luta, não vamos desistir, vamos atrás dos nossos direitos, vamos cobrar, porque esse é o nosso objetivo, de cobrar aos políticos. Eu sou cobrado diariamente e eu também posso cobrar por eles, porque eu estou representando eles. Então não vamos desanimar com as dificuldades. Aos estudantes, vamos estudar, vamos batalhar pelos nossos direitos, pela nossa educação, a educação melhor, pela nossa saúde e segurança também. A todos vocês, o meu muito agradecimento, agradeço a vocês da imprensa, por ter vindo aqui no município de São Fernando, e sintam-se à vontade para vir na hora que desejar. Muito obrigado. Obrigado.